Boa noite, eu sou o publicitário Nenê Zimmermann, apresentador convidado do debate TVE dessa noite e nessa noite nós vamos discutir aqui sobre a propaganda do nosso Estado. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de agradecer ao presidente da TVE, o Ernesto de Andrade, e a equipe de jornalismo da TVE, que tão gentilmente cedeu esse espaço para que o mercado publicitário possa expressar a sua opinião sobre 2017 e o que será 2018. Estão conosco nessa noite a diretora da Debrito Sul e presidente eleita da ARP para o próximo bienio, Liana Bazanella, o sócio-diretor da E21, Alberto Meneghetti, o diretor de negócios digitais das agências MUBI, Gabriel Fuscalto, e o sócio-diretor da AMA e presidente atual da ARP, Zeca Honorato. Esse programa está sendo transmitido ao vivo, nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp com perguntas. o WhatsApp nosso é 986-347-641 ou 984-516352. Então, antes de mais nada, eu lanço a pergunta para minha amiga e parceira Liana Mazanella, perguntando para ela, o que ela achou do ano de 2017 e quais as dificuldades que ela teve e quais as chances de progredir que ela teve em 2017? Boa noite. Acredito que o ano de 2017, Nenê, foi um ano de bastante mudanças, né? A gente teve um ano difícil, num contexto econômico, mas eu percebo que no nosso, no mercado, da indústria criativa, foi um ano onde a gente conseguiu consolidar um momento de transição, né? Acho que as mudanças que aconteceram serviram, acho que a gente tem uma relação diferente hoje, né? A gente passou por esse ano, a gente está passando, finalizando esse ano com algumas, mais forte do que a gente começou, né? A gente teve um momento de, eu entendo que a gente está vivendo uma necessidade de ter capacidade de adaptação contínua. E esse período foi importante para que a gente amadurecesse essa sensação de que nós precisamos estar sempre nos aprimorando. E a gente olha para o mercado e a gente percebe que houveram várias mudanças, né? Mudanças de lideranças, mudanças de estruturas nas agências. A gente percebe que alguns formatos mudaram e estão se consolidando. Então, acho que foi um ano onde a mudança deixou de ser uma mudança e passou a ser uma realidade, né? A gente começou o ano pensando, entendendo que a gente precisava mudar e a gente está finalizando um ano de transformação. Realmente, executando novos modelos, novas ideias, novos formatos, novas parcerias. Pessoas que, de repente, executavam funções de forma coletiva, de forma mais ampla, hoje estão se reinventando no mercado. E eu vejo isso como uma grande oportunidade, né? Para todo mundo, para quem já viveu a propaganda, para quem já viveu o mercado por mais tempo, é uma forma de mostrar que é possível renovar. E para quem está começando, é uma porta de entrada num formato diferente. Quem não viveu o histórico da propaganda está começando com novas ideias. E quem já viveu, também está tendo a oportunidade de se reinventar. Então, acho que foi um ano importante para o nosso cenário da indústria criativa. Gabriel, tudo está iniciando no mercado. Este ano foi um ano de consolidação da mídia digital. Ou ainda há uma grande confusão no mercado. Ou o mercado não entendeu ainda o que é o digital. Ou o mercado não quer o digital. Não acredito também que o mercado não queira o digital. Boa noite, pessoal. Eu acredito, sim, que é um mercado que muda. Cada dia a gente aprende com ele sempre. Não tem nenhuma fórmula pronta. Sobre estar consolidado, eu acredito que tem diversas plataformas que estão, sim, muito consolidadas. A gente vê, talvez até mesmo possa se falar de monopólio hoje, de Google e Facebook, né? Então, são grandes empresas que até mesmo elas a gente vê passando por um ano de extrema dificuldade, né? Eu estou me referindo do... Tu acha que eles são mais hoje publicidade do que conteúdo? Olha, falando especificamente do Facebook, o que a gente vê é que possivelmente ele esteja se tornando muito mais midiático do que já foi, né? A gente viu um ano que o alcance orgânico foi baixando exponencialmente. Mas, por outro lado, a gente vê um YouTube, onde se fala, por exemplo, em acabar os anúncios do pré-haul ali, que aí sim a gente pensa que está aí sim se fortalecendo no conteúdo. A gente não sabe exatamente ainda como auditar essas plataformas, o que está acontecendo exatamente por trás dos bastidores, né? Google e Facebook são empresas muito fechadas, por exemplo, em relação aos seus dados. E antes eu me referia ao caso do Facebook com a Rússia, por exemplo, ou alguns episódios talvez um pouquinho mais tristes que aconteceram esse ano ali na rede social. Mas, grosso modo, a gente tem uma convicção lá na agência que sim, é crescente o movimento nas mídias digitais. É difícil avaliar todo o cenário, né? Porque ele se transforma a cada segundo. E como o cliente aceita isso? Olha, o cliente acredito que vai aprendendo junto com a gente, tá? Não tem campanha que a gente rode, que a gente não descubra alguma coisa nova, tá? A gente está rodando agora, por exemplo, as primeiras campanhas de mídia programática, que são os banners, né, da internet, que o Google apelidou carinhosamente de display, com auditoria agora. A gente vai entrando um pouquinho mais nesse mundo. São coisas que a gente vai aprendendo, né? Olha, acho que a gente está mudando um pouco a cultura do cliente do ponto de vista do resultado, né? Ele poder entender quais foram os números, quantas pessoas chegaram até ele através daqueles anúncios na internet. Então, sim, ver com bons olhos ações boas, assim como ver com bons olhos ações boas no jornal, na televisão, na revista. Zeca, uma coisa, o mercado, que tu estás há tanto tempo, ele sofreu nesses dois anos, e por coincidência, tu seres o presidente da Arp, ele sofreu muito, ele teve a crise maior da tua existência como publicitário e como homem de propaganda? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu acho que eu tive esse azar, mas, na verdade, é uma brincadeira. A gente teve uma oportunidade de trabalhar num cenário muito adverso. Eu costumo dizer que a propaganda passa, a gente enfrenta crise econômica, crise política, que não se falou aqui, mas acho que ela afeta diretamente os negócios, e a gente ainda enfrenta uma crise de identidade. Eu não conheço uma empresa, que a gente que viaja e vê, faz festival, uma empresa do nosso segmento no mundo inteiro que não está ou se questionando, ou se reinventando, ou terminando, ou recomeçando. Então, as crises são de toda a natureza, uma crise enquanto ruptura, enquanto oportunidades novas que aparecem, mas, de qualquer forma, um modelo vencendo, morrendo. Então, nós, ali à frente da Associação Rio-Grandense de Propaganda, a gente enfrentou dois anos muito complicados economicamente, mas tivemos um aumento de sócios, tivemos um aumento de receita, e fizemos de um jeito, digamos assim, com mais esforço. Eu acho que esse ano, 2017, eu resumiria assim, eu fiz dez vezes mais reuniões para conseguir as mesmas coisas. Mas foi a saída, trabalhar mais, enfrentar, desenvolver outros negócios, outras oportunidades. E não foi diferente, ali nós criamos eventos novos. Um amigo meu me disse o seguinte, que esse ano foi um ano de estudo, porque toda vez que a gente chegava num cliente, ou chegava em algum lugar, a resposta era, eu vou estudar. É, porque todo mundo queria um pouquinho mais de tempo, né? Eu vou te falar só para encerrar, eu, se me perguntassem, assim, ali por outubro, eu fechava a questão para te encerrar, 2017, em novembro. Não estudava mais, um ano que já tem, está pesado. Mas como eu sou gremista, eu quero que o ano, pelo menos, dure até amanhã. Meneghete, tu é um articulista, tem escrito vários artigos para o meu amigo Júlio Ribeiro, da pressa, sim. É também um publicitário que passou por várias agências e tem experiência muito grande, mas tu é um profissional que vem acompanhando há muito tempo os grandes festivais da publicidade no mundo inteiro. O que que tu consegue depender desses festivais quando tu chega em Porto Alegre e baixa com esse clima? Boa noite, pessoal. Eu concordo com os companheiros aqui da mesa. Eu acho que, assim, se tem uma palavra que pode definir os dois últimos anos, né? 2016 e 2017, que está terminando, devia ter terminado o ano, se calhar. Não, agora vamos esperar. Vamos esperar agora, já que está no fim. Eu acho que pode encerrar. É, eu também. Mas a palavra é incerteza. Por quê? Nesses dois últimos anos, e vamos incluir 2017 nesse quadro, houve um corte absurdo de verbas publicitárias, houve um corte também, uma parada total em projetos de branding, e todos nós sentimos isso. Mas eu acho que nós, publicitários, nós somos otimistas incorrigíveis, né? Eu acho que nós temos obrigação de passar para os nossos clientes essa confiança, que eu acredito que está voltando. Alguns sinais são bem positivos, né? O PIB ano que vem, 3%, se chegar, vai ser excepcional. E nós precisamos realmente, esse momento, 2018, de uma renovação da confiança. Porque o nosso negócio mudou. E quando falas festivais, a gente acompanha, enfim, o nosso mercado não é muito diferente do mercado de Nova York, de Londres, de Tóquio. Todos estão vivendo essa mudança, essa disrupção do nosso mercado. E as agências que não entenderam isso, elas estão sofrendo mais. Eu friso um fato, assim, importante que eu estou observando, que se a agência hoje não entender que a entrega dela tem que ser muito maior do que ela vinha fazendo, as nossas ofertas têm que ser mais integradas, uma agência tem que pensar, tanto no digital como no offline, da mesma maneira. E os clientes estão nos cobrando isso. Isso veio também dos clientes. Eu acho que as verbas vão reaparecer. Já tem uma sinalização aí forte. Nesse último, a última quinzena que estamos entrando agora, em dezembro, já tem uma sinalização. É lógico que tudo... O mercado publicitário brasileiro, o sinal vem muito forte lá do centro, né? São Paulo é o motor da nossa economia e nós enxergamos isso e trabalhamos assim. Eu estou muito agora em São Paulo enxergando isso. Então, eu acho que tem que haver um... Falar assim, isso tudo. Os clientes estão estudando, as agências também estão estudando e nós temos que começar 2018 se reinventando. Eu acho que todo final de ano, últimos dias do ano, eu pessoalmente faço há muitos anos isso. Uma reinvenção para ser um cara diferente no outro ano. E vamos começar com o pé direito. Eu acho que 2018 vai ser muito bom. O que me preocupa, Minergeti, é que tem uma experiência hoje de clientes multinacionais, né? E está se criando no Brasil hoje, com muita força, a famosa mesa de compra. Sim. Então, a mídia está sendo comprada pelo cara que compra prego. A mídia está sendo comprada pelo cara que compra melancia. Eu lanço essa pergunta para vocês, toda mesmo não só para ti. Eu estou te provocando porque tu tem clientes que são multinacionais e eu acho que isso vai atrapalhar o negócio em muito. Os prazos de pagamento, eu vi isso, diz uma negociação. Os clientes multinacionais, tipo Obev, tipo Sousa Cruz, etc, ou quem leva, estão pedindo 180 dias para pagar. Certo. Como é que vive uma agência disso? Esse aqui é uma questão muito importante, muito importante. Esses dias eu estive com o Mário Dandré, que assumiu também a ABAP, né? E ele fez agora um movimento para integrar a ABAP no processo todo de discussão do nosso mercado publicitário. E eu coloquei na reunião que nós tivemos que esse protagonismo da mesa de compras que está acontecendo em qualquer concorrência que aconteça hoje nas grandes contas, no mercado onde se disputa grandes contas, a mesa de compras, ela é protagonista e o marketing tem pouca voz ativa. Pouca voz ativa. É um movimento que chegou e, por outro lado, o pessoal que trabalha na mesa de compras, os compradores, eles estão estudando muito também. A ABAP está instrumentalizando eles com, eu vi assim, peças, folders, como comprar uma produção eletrônica, como comprar digital, como comprar mídia, como comprar produção gráfica, que é um dos focos, né? Então, está acontecendo isso muito rapidamente também. Eles estão se preparando para isso e nenhuma concorrência acontece hoje sem mesa de compras. O que você acha disso? Não, eu queria completar, eu concordo com o que você falaste, mas acho que tem uma questão também. Se a gente, por outro lado, está tendo que entregar mais serviços e mais produtos, por outro lado, a gente tem que abrir mão de serviços tradicionais que a gente entregou nos últimos anos. Eu acho muito complicado a gente falar das entregas, por exemplo, todas elas das suas diversas facetas digitais e outras entregas, como a gente, eu acho que as agências vão começar, por exemplo, a gente está falando só de agência, mas o mercado é muito maior, né? A própria ARP congrega todas as empresas, mas eu acho que as agências vão começar a produzir de novo os seus comerciais, eu acho que vai ter uma volta ao passado, eu costumo dizer que o futuro é o passado. Mas a gente vai deixar, talvez, de orçar a produção gráfica, porque uma empresa, eu acho que, tirando a questão muito técnica da questão do filme, escolher um diretor que vai fazer o filme em uma mesa de compras, porque tem uma avaliação técnica da criação, técnica de quem cria e roteiriza, eu acho que uma empresa tem mais condições hoje, por um volume, de contratar melhor preço gráfico, por exemplo, do que as agências. Só que a gente, historicamente, não soube cobrar pelas ideias e ficou ganhando comissionamento, então, ficou refém também de um sistema. Então, assim, se é para romper, eu acho que a gente tem que romper. E talvez esses serviços mais, alguns deles contratados, por exemplo, ou avaliados por mesa de compras, deverão ser, de fato, extinguídos no nosso dia a dia. Pois, pegando o teu gancho, que eu acho bacana, a Liana fez um discurso na noite da ARP, do jantar da ARP, dizendo que o Rio Grande do Sul tinha talentos, que exportava talentos, que tinha uma qualidade muito grande e é histórico. Só que o tiro do pé que nós demos, que foi jogar o talento fora e trocar pela mídia, no meu entender, está fechando o nosso mercado, fechou o nosso mercado para isso. Uma pergunta que eu faria para a Liana, há possibilidade de a gente reverter esse jogo? Há possibilidade de que a gente faça, com que o cliente entenda, por exemplo, o Gabriel também pode me auxiliar, de que uma agência que entra numa concorrência, o cliente fica com ela seis meses esperando para dar o resultado, enquanto isso vai usando as peças que foram cobradas. Por que não se cobrar a concorrência? Por que não se cobrar esse trabalho? Cada vez que nos chamarem, chamarem as agências ou o produtor para apresentar... Não acontece em São Paulo, né? Exatamente, né? Na verdade, eu acho que tem algumas questões nisso, que envolvem isso, né, Nenê? Não são poucas. Mas a questão específica de concorrência, eu acho que a gente acostumou mal o mercado com relação a esse formato, né? Onde a gente acaba um time de várias agências trabalhando para uma determinada necessidade e todo mundo investe tempo, que é uma coisa cada vez mais escassa no nosso dia a dia e sem um propósito específico, né? Porque a gente tem cinco, sete agências numa mesma concorrência. Imagina o investimento que é isso. Seria muito mais saudável, como a gente tem formatos hoje diferentes, antigamente, talvez, comportasse essa relação de abrir uma concorrência com um time específico dentro da agência que se disponibilizava para fazer aquela concorrência, né? A gente tinha mais estrutura para isso, mais suporte para participar determinadas pessoas que estão fazendo essa concorrência ou várias concorrências em paralelo. Hoje a gente tem equipes cada vez menores, a gente tem formatos cada vez mais multidisciplinares e aí a gente para a equipe dos negócios de muita gente, né? Para fazer uma concorrência, isso tem um custo para a agência. E para o cliente, é um ganho, né? Para a agência que está com três, quatro, cinco diferentes formatos de negócio, apresentando uma proposta e pensando... Apresentando sobre isso... Termino tudo. Ah, eu posso terminar aqui rapidinho. Mas acho que isso é uma forma que, como o Zeca falou, em outros mercados a gente tem um custo para a concorrência, né? Que é justo para todo mundo. A gente dedica com uma remuneração, que serve para pagar custos, e a gente entrega um trabalho mais consistente, né? Intervalo. Continuando o nosso debate dessa noite, que o Zeca Honorato está achando que a gente está muito calmo, a gente vai dar umas apimentadas, mas antes a gente vai ouvir o Gabriel sobre... O Gabriel quer fazer uma intervenção. Não, mas eu sou obrigado a concordar com os colegas aqui, porque estava pensando sobre o formato de concorrência, no mesmo momento que a gente está reduzindo equipes, trabalhando por projetos, e a gente também tem que entregar um monte de serviços diferentes. A gente tem que entregar um monte de solução. Então, uma concorrência, muitas vezes, vai pegar um briefing, vai desenvolver uma solução estanque, né? Que, às vezes, não vai ser levada adiante. Serve para quê, né? A gente vai ser testado tantas outras vezes, com tantas outras modalidades de comunicação, no decorrer da conta, que talvez não seja esse o modelo de avaliação ali, uma empresa contra a outra, né? Eu estava me perguntando sobre isso, estava escutando vocês falarem. Quer ver uma coisa? O Zeca tocou e acabou da... Nos contratos de FII, existe uma cláusula que diz que o cliente tem direito a 10 refações de ideias. Isso é uma loucura, cara. Como é que você aguenta isso? Bom, na minha empresa não tem esse método. Os contratos são esses, né? Mas eu posso te mostrar. Não, acho que os contratos são variados, eles são feitos de acordo com cada situação, né? Acho que a média é 3. A média é 3, está aí. Viu? A média é 3, mas tem gente com 10. Mas, gente, desculpa, você tem que voltar com a campanha 3 vezes para casa, tem algo muito errado, não tem? Mas eu posso... Já que tu... Fui citado. O que eu estava falando, assim, não sei se o grau de entendimento do telespectador sobre o nosso tema é que é super restrito e técnico, né? Mas, popularizando a conversa, as agências de propaganda, que talvez seja o elo mais conhecido do processo aqui publicitário, né? Todo mundo sabe que existe, até existe um folclore em cima das agências, né? Foram, durante muitos anos, dos anos 40 para cá, quando chegaram as montadoras de carro e aí vieram as agências americanas, foram empresas que entregavam um monte. As radionovelas, muitas delas, nasceram dentro das agências de propaganda, roteirizadas por publicitários. O direito de nascer no seu exame. Exato, e hoje é super moderno, gerar conteúdo, a gente já fez isso. O Name Right, o Repórter S, era o Jornal Nacional com o nome de um produto, como se o Jornal Nacional fosse Jornal Marca Tal. Então, assim, muito já se fez. Estamos voltando ao passado, só que com muito mais plataformas, mais técnicas, mais... A possibilidade digital ampliou muito essa capacidade de interação, mas o formato é muito parecido com os anos 50 e 60. As agências produzindo, seus comerciais, seus spots, seus conteúdos não publicitários, seus eventos, e abrindo mão de outros segmentos e de outras partes do negócio, até para o negócio ser um negócio ganha-ganha. Então, me parece que, quando tu falaste ali também, Nenê, que o mercado gaúcho abriu mão da remuneração pela ideia e pela mídia, isso é um mercado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. mas o que a gente tem que fazer, eu acho, é valorizar aquilo que só a gente sabe fazer ou pelo menos a gente tem mais especificação e técnica para fazer e abrir mão e compartilhar e dividir aquilo que a gente pode fazer junto e melhor. Empresas mais enxutas, compartilhando com outras, formatos mais modernos de compartilhamento, de co-working, né? Esse é o formato, né? Mas alguém me disse também uma coisa que eu acho, assim, extremamente importante. quase todas as profissões, porque, primeiro, que o nome agência já é uma coisa mais ou menos complicada. E como ela nasceu assim, né? Sim. Alguém me disse assim, a remuneração de 20% que a agência leva é um markup extremamente alto diante de todos os outros mercados. Um representante comercial ganha 5%, o outro representante ganha 2%, tem markup de loja de 10%, não sei se quem tá. E aí, de repente, surgiu mais, além dos 20%, surgiu mais o PV. Pelo volume. Pelo volume. Que deu mais 10%, 15%, 8%. Então, passou a ser um negócio do ganha-ganha, como tu diz, de 35%, 40% de markup. Claro, tira imposto, tira isso, tira aquilo, mas o nosso imposto é baseado no SSQN, é baseado... Mas, Nenê, eu acho que uma coisa importante se a gente, até para as pessoas que não conhecem muito como funciona, né? O formato de remuneração. Isso, isso é bacana. Mas, a questão, assim, a forma como os negócios oferecem estratégias de remuneração é uma característica de cada negócio. E eu, na minha opinião, no meu circuito onde eu vivo hoje, acho que isso é um assunto ultrapassado já. A gente já tem N outras formas de remuneração, não só a partir de comissionamento, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, abrir possibilidades de remuneração que seja bom para ambas as partes, para o cliente e para as agências. Acho que a gente sabe que existem outras formas de fazer isso. Não, mas até a Liana, porque o SEMP criou isso, né? O faturamento hoje é pelo LIC. É, mas eu posso de outras formas, né? Eu tenho como me remunerar mesmo mantendo o critério de 20% sobre a minha verba. Mas acho que, assim, de novo, o mercado, ele foi muito formatado em cima de anunciantes, né? E os nossos clientes, eles são muito maiores do que anunciantes. A forma como a gente vai entregar o nosso... Nossa matéria-prima principal, que é a ideia, ela vai ser também por mídia. E mídia faz diferença no negócio. A gente sabe quanto... Qual é o peso e importância da mídia dentro de uma marca, né? Da formação de uma marca, da construção de uma marca. Mas não é só isso. E a gente estava falando aqui da questão de concorrência. E eu, pra mim, o grande diferencial de um negócio, não só uma agência, seja ele qual formato ele tiver, é a estratégia de relação com os clientes. Então, assim, acho que nós, da indústria criativa, a gente é muito culpado pelo histórico que a gente está aqui discutindo hoje. A gente se enxerga como concorrente o tempo inteiro. Sendo que, na verdade, por trás dos nossos CNPJs, são pessoas. e essas pessoas hoje, elas estão vestindo algumas bandeiras. Mesmo que seja um sócio de uma agência, eu posso, por que não, mudar? Não quer dizer que isso vai ser para todos sempre. E, às vezes, a gente desrespeita o colega de profissão sem se dar conta disso, o quanto a gente prejudica a indústria como um todo. E o cliente, da mesma forma, né? Deixa eu... Só... Nós estamos falando de concorrência. Sim. a origem da palavra concorrência em latim é correr junto. Que é o que tu quer dizer. É correr junto. É, é verdade. É verdade. E não ser o que nós estamos praticando hoje. Conflito. Nós estamos praticando um conflito. É uma concorrência... Acho que a concorrência, ela é extremamente importante. Ela é saudável. Faz a gente se movimentar. Mas ela não pode ser predatória. É no momento que, para eu ganhar alguma coisa, eu preciso prejudicar alguém necessariamente, não é saudável. Isso não faz sentido. Mas isso é... Talvez faz parte do DNA do publicitário um pouco, né? Se assistir a série Mad Men, vai ver que lá tem elementos que conduzem a uma questão que hoje, com o desregramento que existe, eu acho que o digital, ele ajudou muito isso. Ajudou, eu digo, a ter um espírito colaborativo. quando eu vejo, eu participo também da Brad, há 13 anos atrás, eu era o cara que tocava a I21 Digital na agência, passei quatro anos fazendo isso e nós tínhamos, internalizamos toda a produção lá na agência, fazendo site, fazendo isso, fazendo algumas coisas que eu não vejo sentido hoje uma agência fazer. Mas ela tem que entender, porque são tantas expertise que estão em volta do nosso negócio e nós temos que entender. E o espírito colaborativo do Mabrade, por exemplo, que é a entidade, ela é exemplar. Eu recebo meios todo dia de pessoas que estão associadas à Brad, agências, pedindo informações sobre isso, sobre aquilo, coisas que eu não vejo o nosso mercado publicitário fazer, porque existe uma concorrência predatória, predatória. e eu acho que isso é muito ruim para o nosso negócio, péssimo. Mas tem que olhar como exemplo o mercado novo digital que está tendo esse espírito colaborativo muito mais forte. Não acha, Zeca? Acho, concordo. Talvez a gente também esteja aperfeiçoando empresas que nasceram em outro modelo, quando na verdade o certo, se é que existe o certo, seria a gente já criar a partir de um modelo novo. Mas a questão das concorrências que a gente se refere a ter uma conta em disputa, por exemplo, eu sou um pouco mais otimista que vocês. Eu acho que faz parte. Eu vejo as construtoras passando pelo mesmo problema, eu acho que faz parte. Eu respeito todas as opiniões. Poderíamos ter, até a gente tentou na arte, discutir isso, se podia ter alguma forma de uma entidade regrar. mas o mercado é livre, é ingenuidade. Eu tenho uma informação para isso. A BAP tem um guia de boas práticas para quem quer fazer concorrência. O mercado é livre. Ele tem. Não, eu vou deixar você falar sobre a BAP. Fica com a tua ideia, porque estão nos chamando para o último intervalo. Beleza. E sem o intervalo que se não é o Zeca, a gente não vive. Mas é bom. Está certo. Bom, voltamos para o último e terceiro bloco. O Mereguete estava com a palavra, falando sobre a BAP. Eu vou ser muito breve, sobre concorrências. Eu adoro concorrências. Eu gosto de concorrências, quando são justas, quando são transparentes. Quando entra uma concorrência e dizem, olha, são quatro agências, agências são A, B e C, está concorrendo e vai ser assim. Esse modelo vai ser assim, vai ter um job desafio ou não, enfim. O melhor é não ter job, não ter job desafio. Mostrar as credenciais, os cases e se tem afinidade com o cliente e tal, a empresa. Mas eu adoro concorrência, desde que não seja com meus clientes fazendo concorrência. Quando são clientes novos, eu acho bom. Isso oxigena o mercado. É muito bom. E também porque acabou a fidelização com as agências. Acabou. Nós temos que nos acostumar, pessoal, que é um ano, o cliente quer trocar, enfim. Então, é um caminho sem volta. O que vocês acham dessa definição de que o mercado de propaganda é um tripé? Agência, veículo, cliente. Vocês aceitam esse tripé? Eu acho que mais é... Eu acho que não é só essas três pontas, na verdade. Eu vejo cada vez mais um mercado integrado, onde a gente não precisa ser agente dos veículos, né? A gente não precisa ser agente dos nossos parceiros fornecedores. A gente vem praticando cada vez mais uma mesa redonda de discussão, onde o cliente está cocriando junto com o parceiro, com a agência, mais pessoas pensando em um formato colaborativo. E como a gente tende a ter cada vez mais esse pensamento projetual, esse pensamento que agrega formatos diferentes, ideias diferentes, eu acho que isso só soma, né, Nenê? Cada vez mais os veículos, os parceiros, eles vêm, eles estão sedentos também por trazer novidades, por participarem do desafio de construir juntos. É tão bom quando a gente consegue colocar todo mundo na discussão. eu tenho certeza que isso, inclusive, é um ganho para o cliente. Na minha opinião, eu entrei num momento da propaganda onde eu enxergava os criativos, assim, escondendo a ficha, né, escondendo a ideia para ninguém mais entrar na ficha técnica, né, essa ideia é minha. E eu vejo que cada vez mais, a gente se orgulha de abrir uma ficha técnica e ver, assim, ó, muitas vezes a ideia, ela é, eu não sei nem onde nasceu a ideia, onde começou a essência da ideia. O que importa é que no final foi um time que entregou. E eu, particularmente, vejo muito positivo a gente abrir espaço para que todo mundo consiga discutir com mais peso, né, não ser um trabalho que começa na agência e passa para a execução de parceiros. uma provocação aqui, assim, Zé, que não é mais da criação, é obsoleto agora a dupla de criação? Passou a ser obsoleto uma dupla de criação formada por um redator, diretor de arte, que tem desde o Mad Men, hoje não tem, não faz mais sentido, eu concordo com a Eliana, não faz mais sentido isso. Mas uma dupla venceu a Semana da Arp, Marcelo Pires e o... Não, é claro, mas não só. É uma dupla e se orgulharam disso e disseram assim, graças a Deus que uma dupla de criação superou o planejamento. mas nós estamos enxergando outros modelos, né? Estamos enxergando, mas eu queria... um ano e meio atrás, ele pensou em dispensar a agência dele. Pensou em dispensar a agência dele porque a agência dele, entre aspas, não era proativa. E ele chamou o dono da agência e disse, a minha equipe está dizendo que tu não és proativo. Me prova isso em três meses, senão eu vou procurar outra. E a agência, né? E aí eu fui perguntar depois para o dono da agência se isso era verdadeiro. Ele disse se era verdadeiro, porque ele não deixava eu ser proativo. Ele vinha com a ideia, pronto. E aí? Fala, Zeca. Não, não. O que eu estava com a provocação dele é que é engasgado aqui ainda. Então vai, vai e já é ligado. Mas eu quero... Vamos falar rapidinho. Tu falaste do tripé, né? Eu concordo. Eu acho que nunca existiu propaganda forte sem veículo forte. E troca veículo para o canal, não existe... Quem paga conta? Não existe propaganda sem um canal. Quem paga conta? Claro. Nós estamos aqui hoje na TVE, numa TVE restaurada, revigorada, um grande trabalho que eu já citaste aí do Orestes, que dá um espaço local, né? Que a gente não tem muito espaço local. Então, eu sou daqueles, talvez românticos, que acham que propaganda precisa ter um canal, canal barra veículo. Então, acho que o tripé é esse. As outras pessoas... É um meio, né? Não existe. Canais fracos, imagina, pulveriza os canais. A gente pulverizaria também a força, o impacto, não tem propaganda sem veículo barra canal. Sobre as duplas. As duplas foram gássadas lá na DDB, lá, né? Pelo seu Bill, bem, Barbar. Sim. A questão toda é que os formatos, além de estarem mais abertos e compartilhados, eles, muitas vezes, eles são, assim, reféns do tempo. A gente, até por uma questão de rentabilidade, muitas vezes, tem que fazer trabalhos com o tempo exíguo. Acho que a dupla não é o cotidiano médio. O cotidiano médio é sozinho. É uma parte sozinha, depois o outro completa sozinha. Essa é a realidade. Mas existe hoje um movimento que eu acho muito saudável, que até a Liana falou, de co-criar, né? O co-criar. E qual era a última questão que tu colocaste dos clientes que não são... Que reclamam da proatividade? É. Infelizmente, infelizmente, nós fomos, e ainda somos, por uma questão, assim, até cultural, prestadores de serviço que esperam ser demandados. Salvo saudáveis exceções que a gente se mobiliza e se organiza, a gente tem um hábito de esperar um briefing, de esperar uma situação. Espero que as agências, por exemplo, estejam cada vez mais dentro dos negócios para poderem, então, anteverem alguns sinais, isso que já acontece, né, Meneghete? Sim. Participando de conselhos de administração, participando de reuniões comerciais e assim por diante. Mas, eu estou numa fase sincero. Eu acho que a realidade é, sim, de prestador de serviço e pouca proatividade, embora, muitas vezes, prestação de serviço com alta qualidade, né? Mas a proatividade exige mais tempo, exige, talvez, uma outra remuneração para ter mais tempo para poder ser proativo e aí, quem nasceu primeiro, né, o ovo, a galinha, a remuneração e se discute primeiro e aí você é proativo ou se consegue entregar para também fazer jus daquela remuneração. Então, acho que todos os setores passam por isso, mas é uma questão importante. Eu acho que esse momento é emocionante, ele é desafiador, né? Quando as consultorias estão entrando no nosso negócio... São maiores que as agências. Quando... Maiores que as agências. Eu vi uma entrevista do Bob Greenberg, da RGA, que é um dos meus gurus, ele disse, ah, é, eu estou fazendo uma consultoria também para entrar, para combater quando vem uma consultoria. Eu tenho a minha consultoria, eu tenho o meu trabalho disso que também vou oferecer. As minhas capabilities, como eles dizem, são ampliadas, né? Nós temos hoje uma oferta muito maior, tem um entendimento muito maior, tem que ser mais multidisciplinar como nós nunca fomos, né? E isso é virtuoso, não é ruim, não. Quando a gente vê o protagonismo do Google, Facebook, num canis, por exemplo, né? Tu fica dizendo, mas que é isso? Essa obsessão pelos dados, pela big data, pelo isso, tem que entender, tem que ver, mas, no fundo, eu estou nesse negócio porque eu acredito na força da ideia. Eu acredito nisso. E quando eu não sou convidado por uma discussão criativa, eu não gosto, eu adoro dar meus pitacos criativos porque eu acho que a ideia, às vezes, sai de uma mesa redonda. Mas, eu concordo contigo, mas eu acho que uma coisa fundamental, assim, além da ideia, né? Ela vem antes da ideia, inclusive. É a nossa capacidade de entrar no negócio dos clientes. Porque, na verdade, assim, a ideia, ela vem a partir, teoricamente, a partir de uma necessidade, de um briefing, né? Uma demanda. Mas, quando a gente está próximo do cliente, tem uma relação com o cliente, onde o cliente percebe que o nosso pensamento vai além do nosso escopo de atuação, acho que a gente, cada vez mais, entrega soluções criativas com base em comunicação ou com base em outros processos, né? de, cada vez, com a nossa capacidade de entrega criativa, a gente pode ir além da comunicação. E aí, quando a gente faz isso, a comunicação se sobressai ainda mais. Porque a gente não fica tentando limitar, nem tudo vai ser uma peça criativa, né? Muitas vezes, a gente participa e consegue, com essas nossas skills, com essa nossa habilidade de adaptação e, consequentemente, está sempre ligado em movimentos de mudança, a gente consegue levar, provocar o cliente, inclusive, com o seu negócio, né? Muitas vezes, assim, chega para a gente que a gente tem que comunicar determinado produto ou serviço. Mas será que a gente não pode ajudar, colaborar num passo anterior a entender se esse produto ou serviço ele está pronto, ele está preparado? Será que a comunicação ela é suficiente, né? Será que o atendimento a esse produto ou serviço ele corresponde com aquilo que a gente vai comunicar? Então, acho que são perguntas que a gente tem que se fazer, se provocar, como indústria criativa. E, às vezes, as consultorias acabam tendo espaço porque elas estão no passo anterior, né? Estão dentro do negócio, né? Eu me lembro do Júlio Ribeiro falando até... Se bem que consultoria fosse bom, né? Teria o seu negócio e não estaria dando consultoria. Pois é, mas eu acho que eles atrapalham muito. A gente não pode desprender as nomenclaturas. Acho que a gente tem que fazer... Uma grande consultoria senta e pode comprar... Bom, gente, nós vamos ter que encerrar o programa, infelizmente. Agora que a gente estava aquecendo... Agora que a gente estava aquecendo, o Zeca e a Liana já estavam... Mas, é... O tempo de televisão é isso. Eu agradeço a Liana, eu agradeço o Gabriel, ao Energeti, ao Zeca, por numa sexta-feira à noite estarem aqui. Se bem que vocês estão concentrados para o jogo do Grêmio amanhã. Então, eu desejo uma boa noite a todos os telespectadores e muito obrigado à TVA. e muito obrigado à Legenda por Sônia Ruberti